Olá pessoal, outro recurso muito interessante no Moodle é de você efetuar a reconfiguração do seu curso. Por óbvio, você pode fazer importações, você pode fazer backup, você pode solicitar a criação de uma nova disciplina e por restauração ou por importação, você pode replicar edições anteriores do seu curso. Mas com isso, as versões anteriores elas ficam na base de dados do Moodle. Então imagine se todo mundo fizer isso ou no departamento, ao longo do tempo você vai ter um volume muito grande de cursos que já foram trabalhados no passado e estão inativos dentro da estrutura. E isso não é muito interessante. Para evitar esse tipo de situação, nós aconselhamos que você faça então a reconfiguração do seu curso. Em que consiste a reconfiguração do seu curso? É você trazer o curso novamente para a sua área de trabalho, ou seja, sem a necessidade de criação de um novo curso, só que sem carregar os dados de usuários, os trabalhos enviados. Ou seja, vem todo o conteúdo novamente e sem dados de usuários e sem os usuários inscritos, permanecendo apenas o professor como usuário inscrito naquela disciplina. Aí o professor vai adequar as datas, colocar algum conteúdo a mais se julgar necessário e efetuar então a autoinscrição ou a inscrição individual dos seus alunos na disciplina. Vamos dar uma olhada como é que faz isso? Bom, no curso em que você quer efetuar a reconfiguração, logado nele, você vai navegar até o menu administração. No menu administração, que fica no lado esquerdo, você vai trabalhar com reconfigurar. Existem vários parâmetros aqui que podem ser trabalhados. Você pode definir o que você quer excluir, o que você não quer excluir nesta reconfiguração. Quem você vai querer, que papéis que você vai querer manter ou não nesta reconfiguração. Mas eu aconselho, caso você tenha dúvida ou não queira trabalhar de forma individual em cada um destes parâmetros, é selecionar padrão. No padrão, o mudo vai excluir eventos, excluir todas as anotações e nos papéis ele vai manter o papel de professor, doutor e vai excluir o papel aluno ou estudante. Feito a seleção padrão, você clica em reconfigurar curso. Ele vai demorar uns minutinhos, vai clicar em continuar. Como é que você sabe que o curso foi reconfigurado? Veja que ele está com a mesma cara. Aí você vai ver em usuários. Usuários inscritos. E veja que só ficou o João Paulo Cusma, que é o professor e administrador deste curso aqui. Se você for trabalhar no menu navegação no quadro de notas, por exemplo, você vai verificar que não tem nenhuma atividade enviada, as atividades se mantiveram, contudo, não tem nenhum participante, não tem nenhum envio salvo e não tem nenhuma nota salva. Ou seja, esse curso está pronto, salvo as alterações que o professor julgar necessário, pronto para uma nova edição, para receber uma nova turma, usando aqueles conceitos que nós já aprendemos de auto-inscrição, inscrição manual, ou, enfim, o professor trabalhar com a edição desse curso e, posteriormente, a inscrição dos seus alunos.